Olá, bem-vindos a mais um programa do canal Suzana Silva Tênis. Vamos começar com as aulas práticas e é importante a gente entender que para ensinar os fundamentos do tênis para crianças, a gente tem que fazer isso de maneira prazerosa, divertida, que é o que a gente já falou nos programas anteriores. Então, se eu quero ensinar um split step, que é aquele saltito que a gente faz para se preparar para correr para a bola, é diferente ensinar uma criança ou um adulto esse mesmo fundamento? Então a gente vai ver que sim, a gente vai usar com as crianças para elas aprenderem de maneira bem natural alguns obstáculos na quadra, podem ser disquinhos, podem ser faixas, podem ser escadinhas, podem ser tijolinhos, obstáculos que as crianças passem por eles. usando um repertório de movimentos variado e aí incluindo, logicamente, o saltito, que é o split step. Então a gente vai mostrar com a Gabriela como é que a gente fez isso, tá? E no final a gente vai unir o split step com o golpe de forehand. Vamos lá? E aí? E aí? E aí Então, como vocês viram, a Gabriela fez alguns deslocamentos diferentes Não apenas o split step E isso tudo foi se juntando depois para virar o golpe de verdade Depois a gente fez o exercício de falar split step Na hora que o adversário faz o contato com a bola Esperamos que vocês tenham gostado Não deixem de curtir o nosso programa E assinar o canal para receber as notificações A gente se encontra em breve Até lá